Na 80G selecionamos apenas a melhor fruta, que é preparada de acordo com os mais exigentes critérios de qualidade e segurança alimentar. Ter fruta fresca cortada, pronta a consumir, é ter deliciosos pedaços de fruta, pronta a comer, onde e quando quisermos. Com as misturas de frutas 80G, não tem que lavar nem descascar a fruta e pode ir saboreando diversas frutas ao mesmo tempo. Mas o mais importante é a seleção da fruta que utilizamos e as condições em que a fazemos chegar até si, que garantem que é tão fresca e saborosa como a melhor que já provou. Deliciosa e pronta a comer. É simplesmente fruta fresca cortada. A pera 80G foi utilizada na confeção de um muffin de pera com notas de agrião de água. fresca crocante e saborosa, a fruta 80G pode ser utilizada das mais diversas formas, podendo ser incluída na confeção de qualquer tipo de prato, quer seja doce ou salgado. E aí Oceolo